E aí, pessoal, aqui quem é FatherWalk M66 e estamos aqui para mais um vídeo, e dessa vez aqui, um jogo completamente novo aqui para mim, que é o Galactic Junk League, e ele é basicamente um Robocraft de nave mais foda que eu já vi, na verdade. Ele é bem parecido com aquele jogo que eu já tinha mostrado que era o filho de Robocraft, que era alguma coisa Cube, alguma coisa, que eu esqueci faz tempo para eu gravar aquele vídeo. Mas bem, galera, esse jogo aqui, ele não usa nenhum daqueles elementos lá que você coloca, as armas vão crescendo, coisa do tipo, ou mapas construtíveis. Esse daqui, basicamente, você funciona com estatísticas da sua nave, ao atingir o nível 10, você libera outros tipos de estatísticas de nave, e você tem que, a partir de um nível exato, você vai poder pegar algumas peças, vão ser liberadas para você comprar elas, para você colocar na sua nave, e continuar assim, sua aventura aqui no jogo, basicamente. Eu fiz aqui uma nave de combate, essa aqui é a minha nave de combate, que eu demorei para caralho para me fazer ela, porque realmente é muito caro essa arma grande que eu coloquei. O bom é que ele não é um paint-to-win, ou seja, você não precisa gastar dinheiro para você poder jogar ele, e ele é totalmente de graça, está na beta, ou seja, tem muito bug ainda nessa bagaça. Então, um dos bugs que mais está me irritando no momento é o bug do som, essas batalhas são mega silenciolas por causa disso. O som do jogo bugou. E, bom, eu vou perguntar aqui, fazer uma batalha com vocês, que estou com uma nave que ela é horrível com os poderes, e ela é muito lerda. O botão direito tem mira, e faz o tipo. E, bom, eles têm uma espécie de reator dentro da sua nave. Se ele for destruído, basicamente, você morre. É que nem antigamente no Robocraft, que tinha o piloto. E se o piloto morrer, sua nave todo explode. E, bom, tem aquela coisinha verde que vocês viram ali dentro daquele cara. Quando eles estão no raio de alcance, eles ficam esbranquiçados, assim, ó. E você pode detectar eles pelo radar dos seus amigos. Então, é muito legal isso. E, bom, o cara está tudo fodido, né, uns 5.000 metros daqui. Então, eu vou tentar matar diretamente aquele cara ali. Isso aqui é muito rápido. Galera, eu não acho legal vocês ficarem atirando esse cara agora. Porque ele está tentando o power dele. Droga. O cara está me varando, droga, puta que pariu. Vou tentar matar ele. Não, eu não vou conseguir matar ele. Está quebrando todas as minhas armas aqui. Eu não vou conseguir matar ele tão fácil. Vou tentar matar o outro. Não, não mataram. Olha ele que me matou provavelmente. Ele matou meu piloto. Na verdade, não é uma espécie de piloto. É uma gema que tem dentro do negócio. Eu achei isso meio estranho. Eu queria que eles colocassem uma espécie de piloto, realmente. Ia ser mais interessante. Mas, mesmo assim, nesse jogo aqui, você não funciona bem igual ao Robocraft. Alguns dos cenários tem chão, como esse daqui, ali tem bastante chão. Mas tem outros que é o espaço. Então, ele não se prende com aquele negócio. Você vai cair em algum lugar. A gravidade funciona. Você é uma nave. Essa gema vai flutuando no espaço. Ela meio que mantém você no espaço. E se você tiver ela destruída, você morre. Basicamente isso. Temos a energia, como temos agora na versão atualizada do Robocraft. Ele é bem parecidão nesse caso. Alguns dizem que era para ser o modo de jogo secreto que teria no Robocraft. E eles tiraram... Eles não chegaram a colocar esse modo de jogo. Eles não chegaram a tirar. Porque esse modo de jogo realmente nunca teve no Robocraft. Eu gostaria muito que tivesse. Eles procurarem por esse jogo. Podem ver até algumas confirmações dele. No site da Unique do Robocraft. Falando sobre esse jogo. E, tipo, alguns até pedidos. Para implementar coisas semelhantes a esse jogo no Robocraft. Seria muito louco. Pelo menos substituiria o Mega Burst. Uma batalha diferente. No Robocraft ia ser muito louco mesmo. Eu realmente aprovo. Caso eles estejam planejando colocar isso um dia no Robocraft. Eu acho que ia ser muito legal mesmo. Eu nunca tenho sorte nenhuma de encontrar esses caras na hora para matar. Mas, ok, né? Mas, ok, né? Nossa, o dano que eu estou fazendo aqui, o cara. E o cara roubou meu kill na mão grande. Ok, né? Filha puta. E aí o jogo. A única coisa que eu não gostei tanto é que as naves não são rápidas. Dá para você tomar batalhas dinâmicas. Então, eu tive que ser obrigado a colocar o diferente de lança-míssel. O que eu gosto muito dos jogos é lança-míssel. Tem lança-míssel no jogo. Tem basicamente tudo que tem no Robocraft. Tem nesse jogo. E até mais um pouco. E, bom, estou aqui com 33 sucatas a mais. É bem legal. Bom, como funciona? Basicamente, você tem aqui as classes. Aqui, cada classe, você vai poder upar elas separadamente. Não é o leve do jogador. Aqui tem uma dessa classe aqui, ó. Que é o Encoraçado. Eu tenho também nível 10 no Nave Novato. E eu também estou upando um Destroyer. Aqui tem os blocos que você vai poder investigar. Você vai pagar dinheiro. Também estou juntando aqui uma quantidade de dinheiro. Que eu vou precisar de algumas coisinhas para melhorar a mobilidade dessa nave. Porque, como vocês puderam ver aqui, ó. Tem uma das estatísticas. Energia. Consumo de energia. Velocidade média. Aqui o HP da nave. E também o dano da nave. O dano que a nave causa. Então, ela é uma nave boa até. Só que ela é muito lenta. Tem pouca energia. Ou seja, usar ela sempre com um módulo de energia. Ou alguma coisa que recarregue rápido a energia da nave. É sempre bom. Para esse tipo de nave que é encoraçado. Ele está classificado como Battleship. Que é a nave de batalha. E você também pode ver seus amiguinhos. Ou se tem algum. Esse cara aqui é um ignorante. Ok. Não é um ignorante. Ele está aqui. Uou. Alguém de fogo. A minha nave linda. É esse. Tá. Temos alguém aqui novato. Temos. O seguinte. Dentro de lado. É o circo. Que essa porra é. Temos alguns caras que não tem noção de estética da nave. É. Mais gente. Tem noção de estética da nave. Provavelmente esses dois aqui. Eu não recebo o kill. Talvez esteja aqui também. Se eu não recebo o kill. O que eu devo me preocupar é conseguir gente ali para o lado. Esse daqui que está parecendo. É uma nave de topão. Então. É. Vamos lá. A nave. Eu tentei basear ela. Em algum jogo de nave. Que eu já havia jogado antes. Ela não ficou tão legal. Quanto eu queria. Mas até que ela ficou bem bonita. Que é o que está. Deixando feliz. Existe também blindagens especiais. Que você pode colocar na sua nave. Para deixar aquela região. Mais sólida. Mas a prova de bala. Tem um cara spawnando muito de mim. E. É. Eu mudei spawn. Ó. Eu parei no lado vermelho do mapa. A gente tem que ir lá para o outro lado. Que é o lado azul. Vocês olharem no mapa. Tem essas duas coisas enormes quadradas aqui. Que seriam meio que a motoship. Nesse jogo aqui. Ela realmente. É. Entraria no combate. Ou seja. Seria a. Uma versão robocraft universo paralelo. Que eu sempre quis. Mas ok. Habilidades aqui. Eu tenho. Uma espécie de. Percurso. Que eu posso. Usar depois de um tempo. É muito útil até. Dizer que é muito, muito, muito útil. Aí ó. Batei o cara. Aqui ó. Eu posso também ativar minha habilidade. Tipo é fazendo energia. Resparar mais rápido. Esse cara aqui até que. Sabe ruxar. Mas eu não gosto muito bem. Com esse tipo de nobe. Então eu já. Chego na ignorância mesmo. Nossa. Os cara aqui. Apovoando né. Droga né. A nave tá muito pesada. E eles arrancaram metade da minha nave. Ok né. Se eu não conseguir matar esse cara rápido. Eu vou morrer. Ok. Vamos lá. Carrega aí amiguinha. Carrega. Arr. Não ia dar. Eu só tinha as naves. As armas embaixo. Aparentemente. E. O cara aproveitou né. Ok. Vou dar um hiperpulso pra lá. E terminar o serviço. Que coisa ruim. Aqui. É a velocidade mesmo. E os tiros em distância. Você não pode dar. Tipo. Um tiro que atravessa a galáxia. Não é que você tenha. A velocidade. A possibilidade. É isso. Você não pode fazer isso. Eu tenho um cara ali embaixo. Ó. Esse mapa aqui. Ele é infinito lá pra baixo. Ou seja. Os caras podem fugir de um infinito e além. Com o outro ali. Vou dar um hiperpulso ali pra frente. Chegar no surprise. E eu vou focar naquele cara ali. O Kofão ali é o único que ela me preocupando. Mas. Não sei o que aconteceu. Quando a gente vai ficar. Não vi ele na batalha. Então. Os amiguinhos pequenininhos. Que vão sofrer. Só ver aí. O cara tá com o termo de me dar um curto. É o filho da mãe. Você acha a mão do FG? Vai na hora. É o cara. É o cara. É. Eu vou focar no palco. Que droga, velho, cara. Pega a lei rápido. Poxa, que arma lenta. Que droga. Tá, vou ter minha vida perdida agora. Agora eu vou me lascar. Caralho. Ah, me lasquei. Ah, meu time é uma bosta. Assim, meu time tá morrendo demais. Que louco. Bom, esse jogo aqui tá um pouco desequilibrado ainda. Tipo, de arma. Vamos ver, tudo bem na partida. Mas é bem divertido quando você tem uma arma boa. Que é essa aqui. E de resto, eu acho que tem uma arma. Abaçado, né? Tá. Já pelo menos um minuto pra partida acabar. Tem que matar 20 ou o tempo acabar. Impossível matar 20. Se eu queria que você eu pedi flash e tem uma bomba nuclear. Já tá falando isso, cara. Eu acho que eu tinha que responder na hora também. E de balançar isso também. De energia também, às vezes, atrapalha. O cara ficou girando no meio do banco. Outra coisa legal, ó. Tipo, se você destrói a propunção dos caras, os caras ficam imóvel no ar. O que é muito legal. Ó. Consegui a hard score e must kill. Matei 5, gente. Foi muito boa essa partida. Ao contrário da última. Eu comi um couro feio pro caramba. Bom, é... 1.221. Tá. Eu ganhei agora uma quantidade maior de sucata. Também de XP, porque eu aperfeiço a minha hard score. E também mais dinheiro. Como eu pei de novo agora. Eu também vou ganhar 1.210 de CPU. E 80 de AP. Eu acho que é isso que eu ganhei. Ou é isso que eu fico, né? Tá bom. Vamos ver. É. É isso que eu fico. Eu gosto. Eu só fico. Ok. Aqui. Temos agora a oportunidade de melhorar a nossa nave. Aqui a única coisa ruim é isso. Você tem que respeitar aqui o tempo. E se você não entrar na batalha, você vai ter que esperar pra caralho pra entrar numa batalha depois. Que a parte chata do jogo é essa mesma. Você pode alterar a skin do bloco. Que é uma coisa legal. Eu gosto de fazer isso. Tá bonito e interessante. Também pode... Bom. Eu vou pegar aqui o... Esse bloco aqui que combina mais com essa área. E assim eu não preciso meter uma blindagem aqui. Olha só que bonito. Parece agora que eu tenho uma propunção turbo 10.000. Ok. Agora eu também posso colocar um aqui, né. Pra ficar mais elegante. Mais bonito. Mais pimposo. Esse aqui não serve pra muita coisa não. Só aumenta a vida mesmo da minha nave. Tá bom. Uma vidinha extra. Aqui, ó. Temos os giroscópios. Temos propunção lateral. Que eu costumo que tem lá no Arbocraft. Só tem propunção lateral. Esse aqui tem a propunção traseira. Que é da hora pra caralho. Temos aqui blindagens. Não é aqueles escudos enormes. Gigantescos. Que gastam CPU pra cacete. Basta pouquinho a CPU. E é pequenininho. Você pode colocar do jeito que você quiser. Que é. Que é like na certa. As baterias. São baterias pequenas. Você não precisa colocar uma bateria do tamanho da minha caceta. Pra você ter um pouquinho mais de energia. Aqui tem os giradores também. Consome também um pouquinho mais de CPU. 50 de CPU. Mas elas dão muito mais energia. Que é bom. Temos aqui. A área dos blocos de investigação. Que são os blocos que você libera. Quando você vai ao pano de nível. Só que eles custam dinheiro. Então você tem que. Você ganha menos dinheiro. Do que eles custam. Por level. Então você tem que decidir. Você vai comprar ou esse. Ou esse. Ou aquele. Ou aquele. Não é tipo um livre arbítrio. Tipo. Você tem dinheiro. Habilitou. Você compra na hora. Não. Aqui. Ganha pouco dinheiro pra cacete. E você tem que realmente economizar. Mas aqui. Mobilidade. Eu preciso comprar esse. Mas olha o preço dessa bagaça. É muito alto. Olha o preço que eu tenho. Mesmo sendo. Tipo. Fodão. Entre aspas. O dinheiro que eu ganhei. Na batalha. É muito inferior. Ao que eu preciso. Pra liberar cada peça. Então aqui. Os blocos que eu tenho. São muitos variados. Bonitos. E temposos. Outra coisa. Que é bem legal. Aqui nesse jogo. Que não tem também no Robocraft. Que eu. Acho uma bosta. É que. Os visuais. Aqui. As coisas que você usa. Só pra decorar. São gratuitos. Tem algumas coisinhas aqui. Na loja. Mas olha o preço. Isso aqui. Olha que delícia. Olha que delícia. É barato. Não é um roubo. Inclusive. Eu achei isso daqui bonito. Deixa eu ver. Tem alguma coisa mais bonita. Não. Então. Eu vou comprar. Isso daqui. É uma skin. Pro canhão que eu tenho. Então. Eu compro isso. Aí. Olha só. Que eu posso fazer. Outra coisa. Que o Robocraft. Não tem. Esse jogo tem. Eu acho uma. Uma delicinha. É que você. Não precisa também. De VIP. Pra você. Pintar. Suas coisas. E você ainda. Pode ter uma espécie. De save. Aqui embaixo. Pra você. Escolher. O que você quiser. Pra colocar na sua análise. Sabe. No momento. Eu quero. Glauço. Eu vou. Trocar a skin dele. Vou trocar a skin dele. No Z. E vou trocar a cor dele. No C. Eu acho que deveria ter a opção. Também de voltar. A cor que você mais gosta. Mas ok. Eu estou trocando. A skin. E a cor da arma que eu quero. Gratuitamente. Sem VIP. Sem porra nenhuma. Isso é uma delícia. E é gratuito. E como vocês me conhecem. De graça. Tem injeção na testa. Meus amigos. Olha só. Ficou bonito. E eu só paguei um pouquinho. De dinheiro que eu consigo. No jogo. Eu não gastei cash. Eu não gastei porra nenhuma. Me sobrou CPU para cacete. E eu estou feliz. Outra coisa que eu acho muito louco aqui nesse jogo. É que você simplesmente. Se você não gostar de alguma coisa. Você tira da sua nave. E pronto. Não fica no inventário. Não fica em lugar nenhum. Você pode pegar proteções extras. E blindar ainda mais. A sua nave. Você pode também alterar. A textura. E a cor. Da sua blindagem. Que eu acho muito louco. A textura também é 3D. E eu acho muito da hora. Esse jogo. Né. Tipo. Um. Um jogo que você. Tipo. Joga um pouquinho. E se enjoa. A única coisa enjoada dele mesmo. É o sistema de dinheiro. Que. A gente ganha muito menos dinheiro. Do que. A gente realmente. Merecia ganhar. Lutando nas batalhas. No começo. Legal. Desafiador. Depois de um tempo. Vai ficando um pouco chato isso. Eu não preciso disso. Eu só preciso disso. Eu quero para a textura que eu quiser. Pimba. Pimba. E. Deixa eu ver. Vou colocar uma vente aqui. Só para deixar maneiro. É. Não fica tão maneiro. Se eu colocar assim. É. Fica mais maneiro. Se eu colocar virado para cima. Parecendo que é um exaustor da nave. Muito bom. Eu vou. Coloco isso aqui. Pera. Beleza. 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 Opa. Beleza. E pronto. Minha nave está pronta. Sobrou até para mim. Colocar alguma coisa decorativa. Não vou colocar. Porque. Depois eu esqueço. O que eu tenho que colocar depois. Tem que juntar. É. E. É. As únicas coisas que eu preciso agora. É as AP. Que eu preciso de mais AP. Para colocar novos poderes. Nessa nave aqui. Mas fora isso. Está bem. Forte. Mas é isso pessoal. O jogo. É basicamente isso. Você vai. Upando. Vai. Modificando. Vai. Comprando coisas. E vai deixando suas naves mais foda. O jogo está. Totalmente. Gratuito. Ele está na beta. Por isso tem bastante bug. E tipo. É um jogo. Feito por fãs do Robocraft. Entre aspas. Né. Se criar no próprio jogo. Porque o Robocraft. Deu um pé na bunda. Eles não quiseram. Aceitar a ideia. Na minha opinião. Uma ideia muito foda. Eu só preciso apertar o ESC. E pronto. Está lindo. É a sua nave. Você pode girar ela. Bem bonito mesmo. Bom. Essa daqui é a minha nave. Ela ainda está lerda. Vamos ver aqui. O que podemos tirar aqui de exemplo. Ele tem tutorial. Lembrando. Ele está na beta. Ele já tem tutorial. Ah. Mas o Robocraft está na Alpha. Meu. Está na Alpha o Robocraft. Há uns 3 anos. Estão uns 3 anos na Alpha o Robocraft. E... Estão cagando o jogo. Esse jogo aqui saiu agora há pouco. Tipo. Coisas de cache. Vamos ver. Coisas de cache aqui. Isso daqui é de cache. Coisas que você... Só usa para personalizar. Mais coisas de cache. Só para personalizar. Isso daqui é só textura galera. Esses daqui são negócios VIP. Provavelmente faz você dropar mais dinheiro. Ou ganhar mais XP. Isso daqui é uma espécie de whisky especial. Que dá um boost. De uma certa porcentagem. Por exemplo. Sua porcentagem é zero. Na partida. Se você colocar 7%. Você ganha 7 vezes mais coisas. Do que você... Você ganhava anteriormente. E... Esse daqui também... Tem as vezes que você pode usar. Esse daqui você usa uma vez. Você usa 5 vezes. Esse daqui você usa 15 vezes. Esse daqui eu uso 30 vezes. Esse daqui... Tipo. Ainda está em beta isso daqui. Tipo. Ele vai aumentar o preço um pouquinho. Tipo. 50 do negócio de cache. Mas... Ele já está bom. Já. Já é um jogo totalmente jogável. Tem sistema de amigos. Apesar de eu não sei muito bem para que serve. O nome dele só fica verde quando você joga com eles. É... O que falta? Tipo. Nerfar um pouco alguma dessas armas aqui. Tem bem overpower para os caras que colocam powerbooster até na bunda. É... Baratear o custo das coisinhas no investigate. Ou então tipo... É você ir pagando aos poucos. Por exemplo. Sistema de venda de nave também ia ser uma boa. Para colocar aqui. E... Basicamente isso mesmo. O jogo está bem funcional. É bem divertido mesmo. Eu só acho que não está muito bem explicado esse negócio das armas. Para qual tipo de nave serve qual tipo de arma. Por causa que tem algumas armas que servem em um tipo de nave. E essa arma que você pode pagar caro para caralho. Ele não vai funcionar em outro. E eu acho que esse... Sistema está meio ruimzinho. Poderia melhorar. Mas é isso. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. E é isso. Ó quem falou. Ó quem vazou. E fui. E fui.